A questão da minha geração, da geração dos jovens, não só da minha, mas até os mais novos que ainda estão na escola, estarem com muita ansiedade, a patologia, né? De querer fazer tudo ao mesmo tempo e devido a essa ansiedade não conseguir fazer nada. Realmente isso cresceu muito, sempre existiu ansiedade, né? E primeiro eu quero começar dizendo que a ansiedade não é ruim. A intensidade da ansiedade é ruim. A ansiedade não é ruim. Eu ser ansioso para algo e agir me faz uma pessoa preparada. Uma vez eu fui dar uma palestra em Monjiguassu e não é tão longe daqui. E eu poderia, era numa segunda-feira às 10 horas da manhã. E um amigo meu sabia que eu ia fazer essa palestra. E aí ele me ligou e disse o seguinte, onde você está? Era domingo à noite. Eu falei, cara, eu já estou em Monjiguassu. Ele, ô, você é ansioso, hein? Eu falei, não. Eu sou antecipado. Ansioso é aquele que sofre com aquilo que não aconteceu, fica inerte, paralisado e só sofre. Antecipado é aquele que se prepara para quando aquilo acontecer, acontecer da melhor forma possível. Então, como eu sabia que eu ia pegar uma estrada, eu poderia encontrar algum trânsito. Como eu sabia da importância da minha palestra, eu não poderia correr o risco de não estar lá no horário certo. Então, a antecipação me fez o quê? Eu não fui ansioso nesse caso. Ansiedade é quando você está preso a um pensamento que te causa dor, inclusive paralisia, porque você não consegue fazer nada a não ser sofrer por conta daquilo. E por que essa ansiedade está frequente nos tempos de hoje? Eu estava dizendo para a Amanda que é por conta, se a gente comparar década dos anos 80, 90, 70 com agora, você tinha tempo. Naquela época você mandava uma carta, uma carta até chegar para o seu familiar que você mandou a carta. Como que está a Joana? Quando você chegava lá, a Joana já era uma mocinha, aquela criança já era uma adolescente. Quando a carta voltava, ela já estava namorando. Quando a carta ia de novo, ela já tinha filho. Então, você tinha tempo para pensar. O modelo de vida que tem hoje, por conta das redes sociais, é um modelo perigoso, porque chegou muita, muita informação. E eu não estou dizendo que essa informação está conectada com a qualidade. Informação tem muita. Aí, o que acontece? Tudo, tudo está sendo cada vez mais propício para você ganhar tempo. A velocidade do WhatsApp que você ouve hoje um som é de dois. Então, você está acostumando o seu cérebro a ouvir naquela velocidade. Essa nova geração não é aquela geração de antigamente. Aquela geração tinha mais tempo para pensar. É muito comum você ouvir das pessoas o quê hoje em dia? Cara, minha memória está ficando ruim, não sei o que está acontecendo. Nossa, minha memória já não é mais a mesma coisa. É claro! Você está estufando ela de informação que você nem usa. E por quê? Tem um outro parâmetro que o jovem está comprando. O novo jovem de hoje em dia, ele é um jovem dinâmico. O que as redes sociais hoje falam? Compre o cursinho, para de estudar, compre o curso na sexta, faz o curso no sábado, domingo estuda um pouquinho, na segunda vai ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? Para alguns casos, é até legal, até para algumas funções, tudo bem. Mas para a grande maioria, não. Não há nada que substitua o colocar a mão na massa, o fazer de forma repetida, a experiência, galgar jornada. E as pessoas querem se tornar, por exemplo, um apresentador, fazendo um curso no final de semana e ter todo o conhecimento que o Zaidan teve ao longo de vários anos. Então, perceba, existem coisas que a teoria, ela não é compatível com a prática. Mas também, prática sem teoria é uma ação cega, perigosa. Agora, teoria sem prática é um conhecimento nulo. O certo é aprender um pouquinho e pratica, aprender um pouquinho e pratica. E o crescer de todos os dias faz essas pessoas uma pessoa melhor. E não tenha ansiedade quem está comprometido com uma ação hoje. Você pode ter certeza que quem está ansioso é quem só está pensando, não está agindo. Porque quando você está agindo, comprometido com uma agenda que te aproxima de quem você quer ser, você não tem nem tempo para ser ansioso. Porque quem está agindo não tem nem tempo de pensar, ele está comprometido com o agora. Não com ontem e não com amanhã, com o agora.